E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, cabelos cacheados, pintados de vermelho, uso óculos. Estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE para a nossa aula de número 35. Olha quanto a gente avançou aí. Estamos quase, quase com o pezinho aí na reta final. Antes de começar propriamente a nossa aula, eu quero lembrar vocês que aqui no cantinho vocês têm as minhas redes sociais, vocês têm aqui o meu Instagram, vocês têm também o meu e-mail educar. Peço que vocês possam me mandar mensagem, conversem comigo, que eu vou achar bacana dialogar com vocês. A nossa aula de número 35, ela tem por título, Bora Chacoalhar o Esqueleto? E ela faz aí também uma referência à nossa aula anterior, à nossa aula 34, que era sobre expressões idiomáticas. Porque chacoalhar o esqueleto é também uma expressão idiomática. Então, vamos ver sobre o que é que fala isso? Pelo título da aula. O que vocês imaginam que é o assunto aí que a gente vai falar hoje? Chacoalhar o esqueleto, lembra o que para vocês? Vamos falar, obviamente, sobre música, que é uma coisa que eu amo de paixão. E a minha pergunta para vocês, que eu deixo aí como pergunta motivadora da nossa aula, é como a música vai aparecer em questões do Enem? Como essas músicas são citadas? O que a gente pode aprender aí? Como as músicas podem servir como inspiração para nos motivar a estudar aí para o Enem? Para isso, antes, eu quero trazer uma definição do que é música. Essa definição eu tirei do site disseo.com.br, que eu já indiquei para vocês diversas vezes. E também lembrá-los que lá na aula 5, onde a gente fala sobre texto literário e não literário, a gente fala aí sobre as abordagens artísticas, onde a gente também vai citar a questão da música. Eu trouxe essa definição, é literalmente um copia e cola aí do nosso dicionário. E eu não vou ler todas as definições para vocês, mas as primeiras ali. É uma combinação harmoniosa de sons ou combinação de sons para os tornar harmoniosos e expressivos. É a execução de uma composição musical por diversos meios. É a ação de se expressar através dos sons, bautando-se em normas que variam de acordo com a cultura ou com a sociedade. Então, ali algumas das nossas definições. A música, então, ela tem relação com o som. Mas, como o Enem é uma prova escrita, fica meio difícil a gente pensar aí na relação do som. Não é uma prova oral, é uma prova escrita. Então, como é que a gente vai analisar músicas no Enem? Através das letras. Através das composições escritas que vão se transformar aí em música. A música, então, trazendo uma definição mais ampla, ela é a combinação de ritmo, harmonia e melodia. De maneira que se torne agradável ao ouvido. Ou seja, não é eu fazer aqui qualquer barulho, que esse barulho qualquer se transforma em música. O barulho vai se tornar música quando ele se torna agradável aos ouvidos. Num sentido amplo, a música vai ser uma organização temporal de sons e silêncios. Ou seja, num tempo determinado tem som, em outro tempo tem silêncio. No sentido restrito, ela é a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos. Podendo ser transmitida através da voz ou de instrumentos musicais. A música é uma manifestação artística e cultural de um povo, em determinada época ou região. A música é um veículo usado, então, para expressar sentimentos. A gente vai ter ali as músicas como formas artísticas de expressão de sentimentos. E é a partir daí que a gente começa essa caminhada de hoje. Eu trouxe para vocês alguns, quero retomar de novo, alguns dos diversos gêneros musicais que a gente tem. Por que eu digo alguns? Porque dentro desses gêneros, a gente tem aí uma infinidade de outros subgêneros que a gente poderia tratar. Então, isso aqui pensando em músicas que a gente escuta aqui no nosso Brasil. O axé, o blues, o country, a música eletrônica, o forró, o funk, a música gospel, o hip hop, o jazz, a MPB, a música clássica, o pagode, o pop, o rap, o reggae, o rock, o samba e o sertanejo. Então, aí a gente tem uma infinidade de gêneros além desses, que são nada mais do que agrupamentos de músicas que pertencem a um mesmo estilo. Seja estilo de letra, seja estilo de som produzido. Por que a gente está tratando desse assunto se a gente está pensando aí no Enem? Eu trouxe para vocês uma situação histórica que aconteceu quando lá em 2013 teve uma questão de uma prova que trazia uma letra do funk Beijinho no Ombro da cantora Valesca Popozuda. E gerou aí uma polêmica bem grande. O professor de filosofia que fez essa questão, o professor Antônio, que trabalhava no Centro de Ensino Médio III de Itaguatinga, no Distrito Federal, incluiu a seguinte pergunta na prova. Segundo a grande pensadora contemporânea, Valesca Popozuda, se bater de frente é só tiro, porrada e bomba, é só beijinho no ombro, é recalque a vida longa. Isso era o início aí da questão. Ele trazia um trecho do funk para trazer a questão de fato. E pensando aí em polêmicas à parte, porque na época isso gerou um burburinho muito grande. Se a gente pensar aí, faz quase dez anos desse acontecimento, porque estamos aí neste momento da gravação em 2022. Na época isso gerou um burburinho, mas depois disso, letras de música em questões de provas são bem comuns, tanto no Enem quanto em vestibulares. Mas será que a gente precisa conhecer as letras de funk, de sertanejo, pop, rock, axé e até MPB para a gente se dar bem na nossa prova? Será que eu preciso conhecer tudo isso para me dar bem? A resposta pode ser sim e pode ser não. O conhecimento, como eu já fiz uma aula com você sobre bagagem cultural, esse conhecimento ajuda a gente a interpretar. Ajuda a gente a ter bagagem para responder. Mas não necessariamente eu preciso conhecer para responder todas as questões. Porque muitas vezes a questão é uma interpretação que até sem conhecer a música eu consigo responder. A música, ela vai cair no Enem para iniciar uma reflexão. Ela ilustra um tema. As letras, elas devem ser lidas, interpretadas e muitas vezes combinadas com o conhecimento da matéria para a gente chegar a uma resposta correta. Elas ainda podem cair no Enem como o que a gente chama de textos motivadores, em pequenos trechos que servem para determinar o tema da redação. Ou seja, tem música ali. Lê, interpreta, ou seja, entende. E tenta fazer a ligação do porquê aquela letra está ali e o que ela tem de comum com o conhecimento da área que vocês estiverem estudando. Ela com certeza não está ali por acaso. Ela tem um propósito. Ela serve para um objetivo. Como que as músicas vão aparecer lá nas nossas provas do Enem? Como é que elas vão aparecer ali? Vamos dar uma olhada. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês que não é só na prova de língua portuguesa ou de linguagens especificamente, que as questões aparecem. Enem 2013, mesmo ano daquela questão polêmica lá de funk, a gente teve na prova de ciências humanas um trecho da música Disneylandia, que é uma música do Titãs. Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Brasileira, matéria... Aliás, multinacionais japonesas, matéria-prima brasileira competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Olha que letra forte a gente tem aqui. Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Letra A. Acirramento do controle alfandegário e estímulo ao capital especulativo. Letra B. Ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais. Letra C. Intensificação do controle informacional, ou seja, de informações, e adoção de barreiras fitossanitárias. Letra D. Aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro. Ou letra E. Expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. A nossa resposta correta aqui vai ser a letra B. Quando ele fala ali que um país produz para outro, a gente está fazendo o aumento, a ampliação dos fluxos comerciais. mas lá no final ele diz que as crianças não ganham visto para entrar no outro país. Ou seja, a gente tem ali uma seleção dos fluxos populacionais. A gente vende o produto, mas a gente não deixa as pessoas entrarem. Então, esse mercado especulativo e como ele funciona. Uma ótima questão para estar dentro das áreas humanas. Porque fala sobre esses processos de comercialização e processos também migratórios, mas que se usa de conhecimentos musicais para que se organize. Questão lá de espanhol. Enem 2013 também. Vai trazer a canção Duerme Negrito. Eu trouxe aqui uma tradução dela para ficar mais fácil para a gente acompanhar. E eu vou ler pela tradução. Dorme, dorme, negrito. Que sua mãe está no campo, negrito. Dorme, dorme, bobila. Que sua mãe está no campo, bobila. Vai te trazer condornizes para você. Vai te trazer frutas boas para você. Vai te trazer carne de porco para você. Vai te trazer muitas coisas para você. Dorme, dorme, negrito. Que sua mãe está no campo, negrito. Trabalhando, trabalhando duramente. Trabalhando e vai de luto. Trabalhando e não lhe pagam. Duerme Negrito é uma canção de Ninar da cultura popular hispânica cuja letra problematiza uma questão social ao. Letra A. Destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. Letra B. Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. Letra C. Retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. Letra D. Ressaltar a inserção de mulher no mercado de trabalho rural. Ou letra E. Exaltar líricamente a voz materna na formação cidadã do filho. Aqui a nossa resposta correta vai ser a letra D. Aliás, letra C, desculpa. Retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. Porque ali a gente vai ter essa mulher que vai para o campo e deixa a casa. Mais uma alternativa ali. Mais uma questão. Também é em 2013. Língua portuguesa. Vai trazer a música Até Quando? Que é uma música do Gabriel Pensador. E a letra diz o seguinte. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. O que nos pede a nossa letra? As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Escolhas linguísticas. Aqui, prova de língua portuguesa. O texto não está nos pedindo exatamente um contexto histórico. Ele está nos trabalhando com o quê? Como que o autor se pronuncia ao escrever. Letra A, caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Letra B, cunha apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Letra C, tom de diálogo pela recorrência de gírias. Tem gírias ali. Letra D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Ou letra E, originalidade pela concisão da linguagem. Aqui, nossa resposta correta vai ser a letra D. Ela é uma mensagem espontânea. E ela se usa de uma linguagem coloquial. Ou seja, muito próxima da nossa linguagem do dia a dia. Aqui, uma análise de música, mas olhando bem profundamente através pelo viés da linguagem mesmo. Ok. A gente já viu que a música pode aparecer em outros componentes curriculares. particulares, humanas. Ali, a gente viu ela também dentro do espanhol. Mas será que a gente pode ter músicas aparecendo nas ciências que são ditas exatas? Lá na matemática, na física, será que música aparece? Vamos lá. Na matemática. Música é matemática. Ela envolve contagem, infração de tempo, frequência sonora, proporção. Logo, ela pode ser utilizada como ponto de partida para diversas análises. Por exemplo, na prova do Enem de 2009, houve uma questão a respeito do valor das figuras rítmicas. Elas determinam a duração de cada som em uma música. Ou seja, é a batida, o compasso que a gente tem ali na música. Quanto tempo essas batidas levam? A partir da apresentação da duração de cada uma dessas figuras, a gente tem ali as figuras que ela vai apresentar. O semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. A questão só lhe estava a responder. quantas figuras caberiam em um determinado número de compassos entre as alternativas dadas? Vamos olhar aí a nossa questão. Enem de 2009. Um trecho musical de oito compassos, ou seja, oito batidas ali, cuja fórmula é três quartos, poderia ser preenchido com... E daí ele dá ali as alternativas. 24 fusas, três semínimas, oito semínimas, 24 colcheias e doze semínimas, 16 semínimas e oito semicolcheias. Aqui, eu não sou da matemática, gostaria que a Fernanda pudesse me ajudar a explicar essa questão, mas o aluno chegaria na resposta testando as opções dadas para verificar qual delas ia apresentar uma soma de oito vezes três quartos, que daria um resultado de seis. 24 colcheias e doze semínimas é a única resposta que vai apresentar essa soma, de acordo aqui com a expressão que vocês têm registrada. ou seja, dentre as alternativas corretas, a única que o cálculo correto chegaria no seis seria a letra D. Então, aqui a gente tem a matemática se utilizando desse conhecimento da música para trabalhar com a questão de ritmo. Então, a gente vai ter, além dessa questão de a gente inserir outros componentes, a gente tem aí a música adentrando nessa outra área de conhecimento. Ok, na física, a gente pode pensar na matemática, na física, também como algo que pode trabalhar com a música. Na física, a música no Enem pode ser cobrada por meio de uma questão que possa envolver, por exemplo, princípios de acústica, como é o caso da velocidade do som. Em um exemplo bem simples, a gente poderia solicitar calcular a duração de uma frequência sonora com base nas sete notas musicais. E eu trouxe aqui o exemplo dessas frequências sonoras. A gente poderia pedir que o aluno calculasse a frequência sonora pensando aí nessas sete notas musicais. Ou seja, física, a gente também poderia ter uma questão que envolvesse música e não necessariamente a gente teria uma análise de letra como a gente teve nas humanas e como a gente tem nas linguagens. Beleza? E a gente pode pensar na música aparecendo aí no componente curricular da história? A gente consegue pensar em história e música? Assim como na literatura e na arte, então a gente tem a história, literatura e arte, três componentes curriculares que poderiam olhar para a história da música. História, literatura e arte, qualquer um desses três podia ter uma questão que envolvesse a história da música, que ela também vai ser dividida em períodos, assim como as escolas literárias ou também os períodos artísticos. E é interessante que você saiba as características de cada período e, se possível, também ouvir um pouquinho dos compositores de cada fase. E eu trouxe para vocês aqui alguns estilos e as épocas onde eles aconteceram. Eu não vou ler o nome de todo mundo aí, vocês acompanhem, porque são nomes muito complexos e o nosso tempo é pequeno. Mas vocês têm aí o medieval, a renascença, o barroco, o classicismo, o romântico, o modernismo e a música contemporânea. E aqui do ladinho vocês têm aí os principais compositores dessa época, os principais músicos dessa época. Então, é interessante vocês conhecerem um pouquinho dessa história da música, vocês verem como ela pode entrar aí também nos componentes de história, de arte e de literatura. Como que vocês podem usar a música na redação do Enem? Vocês estão lá na hora de escrever a redação, vocês entram num determinado tema e vocês lembram de alguma música que vocês já ouviram e façam referência a isso. Como que vocês podem usar isso lá na hora de escrever a redação? A canção, ela é a forma musical mais ouvida no mundo. Por esse motivo, as letras têm um impacto para propagar ideologias, provocar pensamento crítico e chamar atenção para a necessidade de mudanças na sociedade. Então, uma excelente forma de agregar música à redação de vocês seria aumentar e aumentar também as notas de vocês no Enem é utilizar uma citação de trechos de canção que corroborem os seus argumentos, ou seja, que ajudem a afirmar os seus argumentos. Uma dica para isso é conhecer canções que marcaram época, ou seja, conhecer. Se a redação, por exemplo, falar sobre algum contexto histórico, se vocês tiverem conhecimento de alguma música, de algum cantor que faça referência a isso ou que pertença àquele momento histórico, fica mais fácil de vocês citarem isso. No Brasil, por exemplo, a gente tem o trio que é formado por Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso. E esse trio teve uma expressividade muito grande em letras que enfrentavam o regime ditatorial, ou seja, que eram letras que combatiam a ditadura. Tanto que os três cantores foram perseguidos e exilados. Ainda assim, a gente tem muitos compositores que trazem canções com mensagens de força nas suas palavras. como é o caso do John Lennon e do Paul McCartney, do Michael Jackson, do Lionel Richie, do David Foster e também a Madonna. Então, conhecer esses cantores que trazem mensagens de força, mensagens de combate a questões da sociedade ajuda vocês a terem repertório cultural para utilizar na redação. Eu poderia trazer uma infinidade de outros cantores aqui, brasileiros e internacionais. Mas eu trouxe esses aí como um exemplo que vocês podem utilizar. E eu finalizo a aula de hoje trazendo uma questão aí para vocês que a gente vai ver na nossa próxima aula. Eu comecei a aula com uma pergunta, bora chacoalhar o esqueleto? E agora eu pergunto para vocês, bora aprender a interpretar músicas? Por que eu termino a minha aula de hoje com essa pergunta, com esse questionamento? Na aula que vem, eu vou fazer com vocês uma coisa que eu acho interessantíssima. A gente vai trazer algumas músicas e a gente vai aqui sentar e olhar para as letras e analisar o que essas músicas estão nos dizendo. E a gente vai fazer isso por quê? Primeiro, ajuda vocês a entenderem o significado. E aumentando a interpretação de vocês com músicas, também fica mais fácil de vocês interpretarem as questões do Enem. E também entenderem o que os textos das questões pedem. Segundo, elas podem servir de repertório cultural para vocês. Então, a gente vai fazer isso na nossa próxima aula. Eu prometo que vai ser uma aula fantástica, um assunto que eu gosto bastante e eu quero que vocês tenham a oportunidade de acompanhar isso comigo. Aguardo vocês lá e partiu passar. Tchau.